Não vou tocar, não, não vou tocar naquela ferida. Não vou. Respeito a vossa excelência. Com a palavra o deputado Alê Silva. Pois então, olha só pessoal, até o início da sessão o meu nome estava ali no painel. Estava ali no painel. Acabei de receber a comunicação que eu fui excluída da CFT por parte do meu partido. Aliás, meu partido até esse dado momento. Esse partido não é do governo, esse partido não é do Bolsonaro. Esse partido só quer dinheiro. E se dane o povo brasileiro. Só quer dinheiro. Partido pequeno, nânico, que chegou onde chegou só por parte, sabe por culpa de quem? Por causa de Bolsonaro. Se não fosse Bolsonaro, esse partido não teria nem passado na cláusula de barreira. Não teria passado.